E trazemos novas imagens e informações sobre a rebelião sangrenta que aconteceu em Pedro Juan Cabaleiro, fronteira entre Brasil e Paraguai. Quatro detentos morreram nessa ocorrência. Um vídeo gravado durante o confronto mostra um homem armado que filma os corpos no chão e chora. Vamos acompanhar. Essa guerra entre facções criminosas na região de fronteira parece estar longe do fim. Há muito tempo esses enfrentamentos vêm acontecendo e dessa vez aconteceu dentro do presídio regional de Pedro Juan Cabaleiro, nessa cidade que faz divisa com Ponta Porã. O motim foi causado justamente pela guerra entre facções e deixaram quatro pessoas mortas, quatro detentos mortos e pelo menos três feridos. Um vídeo que foi gravado, esse vídeo mostra nas imagens, pessoas armadas com arma de fogo, pedaços de paus, muito sangue e também um detento sendo socorrido pelos colegas. Foram mortos, estão identificados como entre os mortos Pedro Javier Cabanhas Florenciano, apontado como membro do PCC, que é uma facção de origem brasileira e também três de uma facção do Paraguai que é a clã Rotella, o Jonathan Davi Melida, Inácio Barros e Oscar David Jimenez. Já entre os feridos estão o paraguaio Roque Andrés Jimenez Benites e o brasileiro Edson Figueiredo Medina. Esses dois, eles foram levados para o hospital no final da tarde de ontem, medicados e logo foram trazidos de volta porque estavam com ferimentos leves. Já o terceiro detento, que teve ferimentos de arma de fogo na região do abdômen, este permanece internado no hospital. Por conta desse motim, foi suspensa todas as visitas no presídio e também os funcionários foram dispensados. O Ministério da Justiça do Paraguai confirmou esse confronto e falou que os policiais entraram no presídio e conseguiram controlar essa rebelião por volta das cinco da tarde.